Desta vez o Flash viajou até Bruxelas e fomos convidados a fazer parte da Festa das Celebridades que vai prestigiar personalidades angolanas residentes nesta cidade. Venham comigo. Desta noite é uma noite total. Vai acontecer muita coisa especial. Estou a esperar de alguma surpresa. Muita diversão. Eu acho que isso vai ser uma noite inesquecível. Eu sei que é uma festa das celebridades. Tu consideras uma celebridade? Considero. Eu considero-me com todo orgulho. Se nós não estamos aqui acredito que é uma celebridade. Acredito que sim. Talvez, talvez. Sou uma cantora, sou celebridade, não é? Além de ser popular, sou um chão conhecido aqui na diáspora. Por isso eu posso me dar o ponto de ser uma celebridade. A celebridade acho que é todo angolano que contribui para promover a cultura angolana. Como primeira-dama de honor, representante da beleza angolana aqui em Bruxelas, o que é que me posso dizer relativamente à comunidade angolana aqui? A população angolana aqui na diáspora não respeita muito o nosso título. Se você quer saber, se você quer saber das vencedoras, pelo menos eu estou orgulhosa de ganhar esse título, mas esperava mais da parte deles da organização do concurso Miss Angola. Não bota-se bem. Até agora não tem reclamações dos angolanos. Somos unidos. São simpáticos, sinceramente. É uma coisa incrível. O que é que significa para ti esta homenagem? Esta homenagem significa muito e muita coisa. É um prêmio que eu divido com todos os ouvintes do Angola Rádio FM, a todos os angolanos na diáspora que escutam esta rádio, não só também em Angola, ao mundo. E por isso significa muito e muito mesmo. É gratificante divulgar a nossa cultura fora de Angola. É uma coisa muito grande. Sei lá, eu não sei explicar. É o primeiro prêmio que eu tenho. vem depois de muito trabalho, muito esforço. Significa o reconhecimento do nosso esforço. Significa o trabalho que nós temos apresentado para a comunidade. E significa longos anos de luta, de batalha, tentando transmitir o que é a nossa cultura angolana nesta comunidade maravilhosa. Bem, para já o reconhecimento da dança que eu faço, é algo que eu gosto muito. E, pronto, é um desporto radical, diferente, não é? És a atual Miss Angola aqui em Bruxelas. Qual tem sido o teu desempenho como Miss Angolana aqui nesta cidade? Assim, como muito bem, mas só que eu não venho muito nas festas angolanas, porque já estou muito ocupada com a minha escola. O programa Flash é um programa bueda fixe. Nós gostamos deste programa porque tem muita juventude que trabalha por Flash. e são todos ótimos. Um abraço e um beijo para o Flash. Flash, Flash, Flash. Venham sempre, sempre, sempre que puderem, porque graças a vocês, a comunidade angolana na terra, consegue ver que nós aqui não dormimos. Nós também soubemos dançar da Rachinha, também soubemos dançar da nova dança que é o... Do Milindro, sabe? O Tim Milindro. Ainda o toque do Milindro. Opa, olha, eu sei dançar muito bem, mas pronto, vou tentar. E para o programa Flash, ser flasheado no programa Flash, onde o Flash é Flash e sempre Flash, sem deles angolanas e sempre angolanas, ser flasheado. Desejo o Flash, bom programa. Vão sempre melhorando os nossos programas, dão sempre aqueles retoquezinhos. Mas até agora, não tenho reclamações, estou satisfeito com o Flash. Vão sempre melhorando os nossos programas.